Três dicas, três passos pra você chegar no sucesso. Pera atenção, já parou pra pensar no que fez o Beatles ser o Beatles que é o fenômeno mundial na música, no rock? Cara, o Beatles ficou por anos, mas muitos anos, tocando essas bandinhas de merda, velho, essas esquinas, esses clubes em Liverpool. Ficaram lá tocando, 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 até que surgiu uma oportunidade pra eles tocarem um show. E foi aí, cinco horas de show, essa oportunidade em Nova York, que fez eles em um ano fazerem mais de 270 shows. Eles estavam preparados. Essa é a dica, eles estavam preparados quando a oportunidade veio. As três dicas é, você precisa ter talento. Sim, corra atrás do seu talento, corra e veja que realmente você foi feito para aquilo. Segundo ponto, estude e não pare de buscar conhecimento. E o terceiro, pratique. Não adianta você querer chegar no sucesso, porque você não tá preparado pro sucesso. Não tem a oportunidade de chegar pra você e você não tá preparado. Você precisa praticar. Você tem talento, você estudou, agora você pratica, pratica, pratica. E aí, quando tiver uma oportunidade, o sucesso tá aí pra você.